Chegou o selo, filhão? Poxa, cara, ninguém mandou mensagem. Achei que você estava de boa, falando que o Zé está treinando aí. Porra. Vai ter que fazer perna, cara. Você quer falar alguma coisa, né, Maurício? Pode falar, Maurício. Comenta isso aí, Maurício. Pode falar, vai. Você pega pro meu pé. A gente não vai falar nada, só que você está só meia hora atrasado. Leg day. Vai ter que ser leg day de volta. Eu aceito, eu aceito punição. Mentira, galera. Hoje não é leg day. Continuando nossa sequência de treinos. Pra você que treina sozinho, pra você que não conta com parceiro de treino, treinador. Hoje, nossas dicas aí pra você fazer um super treino de braço. Jeitinho da máquina. Bora? Bora. Vamos lá. Você precisa comer, não? Eu? É. Eu estava esperando você comer, pra eu comer depois do treino. Tá passando mal de fome? Queria comer. Vamos comer, né. O Gabriel, assim, ele... Se ele não comer meia hora antes do treino, ele... Não vai comer semia. Vamos comer, né. Vamos começar o nosso treino de braço aqui. Gabriel, rosca direta. Vamos fazer o aquecimento. Começar com cinco quilos cada lado. Quinze repetições, Gabriel. Eu vou fazer progressão de carga e mantendo as quinze repetições. Quando o Gabriel já não conseguir mais fazer as quinze repetições, a gente vai fazer um drop até retornar a carga inicial. Então, provavelmente, ele vai conseguir até uns quinze, vinte quilos cada lado e daí a gente vai dropando isso. Pra você que for tentar fazer esse treino, se você não conseguir uma carga próxima dele, utilize anilhas menores, que você consiga, na última série, fazer três ou quatro drops. Então, base bem estabilizada, com o braço encaixado, cotovelo fixo, tronco levemente à frente. Vai lá. Esmaga e controla a tua negativa. Lá em cima. Esmaga bem, Gabriel. Fácil. Trinta segundos de intervalo, mais cinco quilos cada lado. Ô, Paixo, qual que é o maior erro que o pessoal comete em treino de bíceps? Ó, vamos falar da rosca direta. O maior erro é roubar desde a primeira série e o cara não conseguir ativar bíceps. Vamos dar um exemplo aqui, Gabriel. Como se você estivesse fazendo. É isso aqui, ó. O que que eu peço pro Gabriel fazer? Daí, encaixou o ombro, posicionou levemente inclinado à frente, cotovelo fixo. Vai lá. Vai subir, vai espremer e vai deixar alongar, né? Ele alonga sem descansar embaixo. Quando o cara começa a dar aquela jogada, então a fase inicial aqui e esse ponto aqui, que seria o ponto de maior pressão, ele joga. Na descida ele embala, daí ele começa a fazer esse pêndulo. Então ele tira o maior ponto de pressão do bíceps. Esse aqui seria o maior erro. Ele vai começar a sentir antebraço, que o antebraço vai estar segurando. Como ele vai usar uma musculatura acessória grande, ele não vai fadigar. Geralmente ele vai acabar daí sentindo antebraço. E isso daí vai entrar nos outros erros também. O mesmo erro em outros exercícios. Tipo, ele vai pra um exercício com halter sentado, ele vai começar a fazer essa mesma jogada. E ele acaba se posicionando de uma forma que fica confortável pro exercício. E depois pra você tirar esses vícios é difícil. Esse cara que é comum ele fazer isso nos treinos, se você coloca ele pra executar da forma correta, com 5kg cada lado ele vai chorar. Vamos lá, Gabriel. 3, vai, na técnica. Joga mais 5, vai. Joga mais 5. 1, 2, 3, 4. Aí, solta. Tira 5 cada lado. Continua. Vamos lá. Na técnica. Bem feito. Combrão, firme. Vai lá. Aperta bíceps. Só bíceps, Gabriel. Dá um balanço. Bora. Vai. Bora. Vamos, 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 vamos. Não para, Gabriel. 5 movimentos, vai. 1, 2, 3. Tirou. Tira 5. Vai lá. Foi. Costura o ombro, encaixou. Vamos lá. Bem feito. Tá leve. Faz ficar pesado. Isso. Esmaga. Controla a negativa. Segura mais tempo de descida, Gabriel. Vamos. Vai. Boa. Mais 5. Vamos. Mais 5. Bem feito. Sem jogar, sem jogar. Vai. Aperta esse bíceps. 5. 4. E... Beleza. Finalizado o nosso primeiro exercício. Então, lembrando lá. A gente fez essa progressão de carga até que o Gabriel falhasse perto de 15 repetições. Falhou, ele acrescentou mais algumas repetições roubadas e daí seguindo de mais 2 drops. Vamos lá agora para os halteres, Gabriel. Então, o nosso segundo exercício para bíceps, o Gabriel vai realizar uma rosca direta com halteres no banco em 45 graus. A ideia disso aqui é o quê? A gente proporcionar um alongamento maior do bíceps. Nessa posição aqui, ele vai manter o bíceps mais alongado. Vai fazer o movimento bem supinado, apertando e deixando alongar. Fazendo uma boa extensão da musculatura. Detalhe aqui, manter o cotovelo sempre fixo. Se você começar a jogar o cotovelo, isso aqui vai ser uma rosca direta igual a gente que acabou de fazer. Então, o detalhe aqui é esse, manter alongado. Como eu não vou poder ajudar daqui a pouco, o treino é para quem treina sozinho. Agora que o Gabriel falhar aqui na técnica, ele vai sentar e daí fazer mais algumas, nós podemos dar uma jogada para tirar aquelas repetições a mais. Ó, aperta. Um, dois em cima, aperta. Um, dois. Isso. Bora. Esmaga em cima. Espreme. 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 Boa. Vamos lá. Mais duas. Bem feito. Vamos. Mais um lá em cima. Sentou reto. Perna junta. Não solta. Não solta, Gabriel. Vai. Joga mais algumas. Controla a negativa. Controla. Lembra. Arrobada a gente joga e segura. Isso. Segura. Bora. Três dessa, Gabriel. Negativa. Mais uma. Isso aí. Galera, intervalo curtinho. Vamos manter esses 30 segundos de intervalo para aumentar a intensidade do trem. O bíceps já deu uma frutada. Agora vamos para o nosso terceiro exercício. Galera, bíceps, três exercícios já é o suficiente para matar bíceps. Muscle pequeno. O primeiro, a rosca direta com aquele drop, você já sente que dá para ir para casa. A gente não precisa muito dos exercícios para esgotar com o bíceps. Agora a gente vai jogar uma rosca direta na corda. Pegada, né? Martelo. Vai jogar um pouco mais de antebraço também. Bráquio radial. E daí já finalizou bíceps. O que ele disse? Seu músculo pequeno também. Atrás do exercício do primeiro ali com a intensidade mais alta. Já fadiga de uma forma, você quer ir embora. Você quer ir embora? Quer. Então nosso terceiro e último exercício para bíceps. Vamos lá, Gabriel. A rosca direta no cabo com a corda. O Gabriel vai ser posicionado mais ou menos um passo da saída do cabo. Ele vai ficar inclinado na mesma angulação quanto o cabo. Na hora que ele subir, ele vai conseguir um bom alongamento na hora que ele desce. Uma boa pressão em cima, perto. E isso. Começar bem técnico o movimento. Se preocupando bem nessa esmagada, Gabriel. Esmaga lá em cima. Vamos lá. Bora. E joga mais cinco. Mais. Aperte dois. Lá em cima. Esmaga. Bora. Dá mais uma. Bem feito. E joga mais cinco. Vai. Joga. Fácil. Vai. Dá para ir mais. Foi fácil. Vamos. Agora, vocês vão. Fácil. Fácil. Aperte. Tá. Fácil. Fácil. Galera, lembrando, que está passando uma sequência, uma ideia técnica para vocês chegarem ao limite, chegarem ao fato. Então exígio de vocês. Naquela hora que vocês estão pensando em desistir Aquelas 5 a mais, aquelas 3 a mais são importantes Senão, tipo, não vão tentar fazer mais ou menos igual Ah, vou fazer 10, falhei, já vou para roubadas Não, vai realmente até falhar, até realmente não subir mais Senão vocês vão reproduzir mais ou menos o mesmo treino Mas a intensidade não vai ser igual E o que eu estou passando para vocês aqui A ideia principal é que vocês utilizem essas técnicas Para chegar em uma intensidade tão boa quanto Mas para isso vocês vão precisar daquelas repetições a mais Aquelas na dor, ultrapassando o limite da dor Bora, Gabi, vamos lá Esmaga lá em cima, vai Dá 3, aperta um pouco mais Vai Dá mais duas aí, ficou de boa Vai, aperta Mais uma na técnica Ó, agora joga e segura Vai Joga e segura Joga Mais 3 Joga E aperta a bola Aí, boa Só mais uma série Não esqueça do intervalo Intervalo curtinho, 30 segundos eu acho o ideal Ele falou, a gente está condicionado sempre a começar a sentir dor Para o exercício Muito importante você buscar E além disso, além dessa dor Curtir mesmo ela Buscar ela Você tem que reparar na expressão do Gabriel Aqui nessa última série Agora A hora que ele começa a querer parar Ele começa a perceber a expressão de dor nele E o quanto a mais ele consegue tirar Vamos lá, Gabriel Bem feito Bora, aperta Dá 2 Vai Bora, puxa Dá mais uma na técnica Vai Joga 5 agora Joga Vai Segura Vai Bora Negativa Bora Vamos Mais 2 Mais 2, Gabriel Vamos E mais uma Viram? Aquela hora que eu falei as mais 3 Ele expressou a dor Aquela coisa que vai desligar e vai soltar o exercício Falei as mais 3 Ele fez as 3 Enseio mais 2 depois disso E daí mais umas 6 ou 7 roubadas São essas que fazem a diferença Acabou o bíceps? Acabou Engoliu o ombro? Ombro já sumiu Vamos lá para o nosso primeiro exercício de tríceps O Gabriel vai fazer os tríceps na corda aqui Ele vai fazer alguns movimentos Porque o bíceps É a que treinou o bíceps aquecer Mas o tríceps está teoricamente ainda está frio Então a gente vai aquecer tríceps Eu gosto dessa angulação aqui Ele fica levemente inclinado Cotovelo fixo E ele empurra para frente sempre Joga uma lá para trás, Gabriel Que nem é o comum Aqui, olha só Para lá, Gabriel Aqui ele consegue até dar uma descansada Então por isso que eu peço o cotovelo fixo E esmaga à frente Esmaga e segura Aqui a gente tem contração Aqui está bem acionado Então esmaga para frente O que a gente vai fazer aqui? Vou fazer progressão de carga 3, 4 séries para ele chegar em uma carga Ideal para eu falhar próximo de 10 movimentos Falhou Aí a gente vai fazer 3, 4 drops Mais ou menos a mesma ideia Que a gente fez lá na rosca direta Quero ir subir máxima, vamos acrescentar carga É uma dúvida A excêntrica do movimento Eu vejo muita gente fazendo total Eu gosto de voltar ao máximo Mas tem gente que muitas vezes para no 90 graus Eu acho que você tem que alongar a musculatura Deixa a musculatura alongar e estende Vai ter um limite aqui Que a tua articulação vai estar já no máximo dela Então se você forçar aqui Já não está mais alongando Então o ponto que você sente que deu aquela brecada aqui É o ponto de voltar Mas deixa alongar a musculatura Dá para ir mais 5 fácil Vai, esmaga Espreme 3 dessa 2 Aí Fácil Agora acho que a gente vai chegar em uma carga boa Então ó Gabriel Chegamos em uma carga legal Isso aqui vai fazer os drops Então vamos fazer uns 3 drops pelo menos Então falhou Joga lá para o 10 Baixa para o 8 E para o 6 Aí a gente vai sentindo A gente vai vendo Mas eu vou fazer uns 3 drops pelo menos Aí vamos tendo uma noção de quanto diminuir Finalmente uns 20 25% de carga no primeiro Mais 20% no segundo Mais 20% no terceiro Para vocês não baixarem demais E não ficar leve daí Ou baixar pouco e não conseguir fazer nenhuma Ó Gabriel A última série Tem que ser a melhor hein Bem feito Técnica, amplitude Isso Esmaga E Baixa Baixa 3 plaquinhas Vamos lá Continua Bora Gabriel Deixa flexionar Mantém a angulação Esmaga Sobe Sobe Esmaga Segura 3 dessa Vai Bora Mais uma Vai Aí Baixa mais 2 8 ou 7 8 8 8 Vai lá Bora Gabriel Vai Vamos Bem executado Flexiona E estende bem Flexiona E estende bem 4 dessa Bora 2 Mais uma Tira mais 2 Tira mais 2 Vamos Vamos Bora Vem Gabriel Estabiliza bem Vai Foi Já vai Não deixa descansar Cobra Vai Tá leve Não joga Só o tríceps Vai Judia Faz ficar pesado Faz ficar difícil Isso Isso Bora 4 dessa Vai Esmaga Esmaga ao máximo Mais 2 E mais 1 Aí Isso aí Fechado Utilizamos o drop Né Uma técnica Que qualquer pessoa Pode fazer Né Qualquer pessoa Condicionada É isso Então vocês vão poder fazer E chegar a uma boa intensidade Nessa última série Ali Agora vamos colocar um banco Aqui Gabriel Deitado Em 45 graus Vamos fazer um teste É Não tem dúvida desse exercício Mas que o vídeo também Às vezes A pessoa Que ele se costuma Fica pesado Ela se fecha O ombro Qual a importância Sempre a postura A caixa aberta Tem alguma coisa a ver Com o movimento Sim Posiciona lá A hora que você está aqui Ombro encaixado Posicionado Postura A gente vai ter Uma melhor ativação Quando você começa A perder Essa postura aqui Você vai começar A usar a musculatura Acessória Você vai jogar o ombro Então você vai tirar A ação Da onde a gente Realmente precisa No corda nem tanto Mas é muito comum A gente ver no pule Mesmo No pule Ou fica aqui O cara fica aqui Daí joga pra trás Ele começa a fazer isso aqui Então você estabilizou O braço nem estica todo O que estabilizei É que não tem erro Ficou fixo Não vou conseguir tirar Eu gosto dessa execução Porque é uma maneira Que eu consigo Que o atleta Que o aluno Não roube Então você pode ver A rosca direta também Eu coloco uma pessoa Numa posição Que enquanto ela estiver ali Ela não vai conseguir roubar Você saiu disso Você vai começar a roubar Então o tríceps testa Aqui no banco Em 45 graus Cuidar da maneira De se posicionar no cabo Pra quem estiver sozinho Então você vira O Gabriel Trouxe o cabo Ele sentou E daí ele se posicionou No exercício O que a gente vai fazer agora Pra extrair umas repetições a mais Gabriel A hora que você falhar Repetições parciais embaixo Repetições parciais em cima Então a gente vai Quando não for mais completo Que eu senti que vai travar Eu mando você fazer só embaixo E depois só em cima E aí E aí Bora, vai, vamos, cinco, estende, quatro, três, dois, aí. E agora aquilo que eu tinha falado pro Gabriel ali, de quem faz o tríceps, né, curto, só até os 90 grados, que sente aquela fritação, aqui é válido. Aqui a gente falhou por completo e arrancou repetições curtas embaixo, curtas em cima. E essas repetições parciais, elas fritam muito, elas promovem uma restrição do oxigênio na musculatura e a sensação de fritação é muito grande. Três inteiros, vai, desceu e subiu, controla a negativa e estende, mais duas. E vai as parciais agora, lá embaixo, cinco, quatro, três, dois, e em cima, em cima, em cima, dez, quero dez, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai, sete, oito, nove. As parciais é uma dor diferente, é uma dor mais localizada. Vocês viram que ficou pegando o cabo aqui, Gabriel? Vai ser bem comum isso aqui acontecer. Suba um pouquinho no banco na hora que você estiver fazendo, pra tua cabeça passar. O banco não vai mexer, fica igual, você só sobe um pouquinho no banco, a cabeça vai passar, o cotovelo vai passar, ele não vai ficar pegando. Essa aqui, Mauricião, Bob Esponja. Foi ele que, Mauricião já tá experiente, né? Então, o banco tava escorregando, ele já improvisou um step aqui pra gente. Tanto tempo de vídeo aí, logo vai ter o Team Bob Esponja. Nosso último exercício do treino, a gente vai colocar um tríceps com a pegada fechada aqui no smith. Coloquei no smith, pra vocês terem a segurança de poder ir até a falha. Se na academia de vocês for possível, vamos fazer isso aqui, ó. Aqui tem um limitador, posso encaixar ele na regulagem que eu quiser. Então, vocês podem colocar ele numa distância que vocês desçam, se travar vocês vão ficar em segurança ali. Pro Gabriel, essa limitação não ficou legal. Esse aqui fica muito embaixo, esse fica muito em cima. Então, um limita e o outro fica muito alto. Então, ele vai fazer sem, a hora que ele falhar, ele tem que jogar a barra de volta pra trava. Tá bom? Coloquei uma carga aí, vamos ver quantas repetições ele vai falhar. Pode ir até o máximo, Gabriel. Vamos lá. Controle na descida, explode bem pra subida. Explode a subida. Ele faz a pegada falsa, é o que a gente chama. Pode guardar, Gabriel, ficou fácil. Quarde. Vou colocar mais 10 quilos que eu quero que ele falhe em 10 repetições. Aqui sobre a pegada. Faz a pegada fechada, Gabriel, aqui. Então, o Gabriel, ele pode fazer essa pegada. Essa pegada te dá mais segurança. Só que ela começa a forçar mais o teu punho. Aqui a gente consegue jogar essa sobrecarga no rádio e na una dele. Então, a gente tem uma menor pressão na articulação. A gente não tem essa flexão do punho aqui. Só que tem essa insegurança. Quem tá bem adaptado, eu faço essa pegada também, igual o Gabriel. Eu fico bem adaptado aqui. Mas daí é bem individual. Tá mais limite também. Bem individual, no limite tá mais seguro. Então, aqui a gente tem a impressão de desgastar menos o punho. Só que tem mais insegurança, né? Pode escorregar. Mas quem já tá bem adaptado... Mas é comum verem acidentes aí. Mais um. Guardou. Ficou fácil. Vou colocar mais cinco de cada lado. Agora eu acredito que vai ficar uma carga boa. Pode trabalhar até a falha. Então, vai morrer ali mais ou menos em dez repetições. E daí a gente vai colocar o rest pause. De três a quatro séries. Com dez segundos de intervalo. Vamos lá. Forte, Gabriel. Forte. Vai. Lá em cima. Vamos. Dois. Dois. Forte. Mais uma. E guarda a barra. Aí. Dez. Nove. Oito. Dois. Vamos lá. Bora. Forte. Lá embaixo. Explode. Explode a subida. Bora. Duas lá em cima, Gabriel. Mais um. Guarda. Dez. Nove. Oito. É a última, tá? Bora. Bem lento. Três. Lenta descida. Explode a subida. Vai lá embaixo. Controle. Lá embaixo, Gabriel. Lá embaixo. Bora. Mais uma só. Desce e guarda. Guarda, 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 guarda. Aí. Excelente, Gabriel. Então, o quê? A gente vai colocar três, quatro, cinco séries nesse rest pause. A ideia é o quê? Começa a primeira série fazendo o próximo de dez repetições. E a última tem que morrer em três, quatro, cinco repetições. Aí vocês colocaram uma intensidade legal. Vocês foram até a fala e fizeram os intervalos corretos. Se isso não acontecer, ou aquelas dez repetições não foram próximas da falha, ou você colocou intervalo, ou você aliviou um pouco a cada série. Então, é importante essa intensidade, o cuidado com o intervalo, pra vocês conseguirem realmente fazer com que esse sistema funcione bem. Então, é isso aí. Esse é o nosso treino de braço. Especialmente pra você que treina sozinho, que precisa de alguma técnica, algum estímil pra conseguir chegar numa intensidade maior no seu treino. E aí, Gabriel, pegou? Não foi? Conseguimos chegar na intensidade maior, que ele falou. Então, é isso aí, galera. O que a gente queria deixar pra vocês é isso aí. Essa informação pra ajudar no treino de vocês. Com você, Gabriel. Quem treina sozinho, tá aí as dicas. Melhores dicas que você poderia ter pra agregar no seu treino de braço. Então, se você gostou do treino, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso aí. Vamos juntos.